E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS World A10C2 tanto é que ela dando continuidade aos vídeos de armamento que eu estou repostando do A10 estou usando o A10-2 para fazer lançamento de armamento e para dar umas dicas para vocês aí estamos aqui no DCS Alfa e vamos fazer o lançamento da GBU-12 bomba laser GBU-12 bomba laser é o vídeo deve o título do vídeo deve dizer alguma coisa como missão completa GBU-12 ainda não sei eu vou saber depois pessoal mas por favor deixa eu explicar como é que vai ser aqui e vamos sair da rampa no a base aqui de nevada e vamos lançar duas bombas aí point 3 e aí point 4 um será um alvo parado e o outro será alvo em movimento um será um SPI que conhecido outro vamos colocar o sensor na área e depois procurar o alvo que vai estar em movimento GBU-12 GBU-12 com alvo em movimento e o outro alvo parado vamos sair da rampa vamos configurar o armamento decolamos configuramos o sensor localizamos dois alvos eu só não vou voltar para base apesar do vídeo dizer que é vídeo é missão completa eu não vou voltar para a base mas vamos dar a rampa decolar localizar os alvos e destruir Bora lá GBU-12 bomba laser beleza beleza já estamos aqui um dos alvos esse aqui ó alvo fixo vai estar parado aqui o outro é isso aqui ó vai estar próximo dessa pista aqui esse campo de pouso e vai estar em movimento bom então vai ser moleza e aí são cinco horas cinco e cinco da manhã é ouvido aí vi deserto de nevada vamos sair da rampa aqui e pegar aqueles dois alvos coisinha rápida pessoal eu já mostrei durante esses vídeos anteriores o procedimento de startup por esse acompanha os vídeos aí para você pegar os macetes e vamos fazer o mais rápido possível aqui e acompanha o canal aí que durante todo esse mês só tem vídeo do a 10 pessoal os primeiros vídeos são todos de partida e já tá tudo ligado a p o start e se ela alcançar 100 por cento quanto isso deixa eu ligar os negócios aqui a rádio E aí Ok Ok 100 por cento energia E aí 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 Vamos ver se ele é autoreza. Beleza. Out, Marron, motor esquerdo. Vai subir. Enquanto isso, vamos fechar isso aqui. Aí, duas GBU-12. Moleza. Enquanto o motor sobe aqui, vamos ligar isso aqui. Porque eu preciso decolar o mais rápido possível. Vamos fazer aquele alinhamento rápido aqui. Motor sobendo. Enquanto isso, ganhar tempo. Só o CDO carregar aqui. Tem que dar um cutucão nele aqui para ele me ajudar. Aquele pré-alinhamento rápido. Aquele que eu rei um armamento, não sei qual o vídeo, mas eu errei. Fiz um alinhamento rápido aqui. Quando eu mandei o sensor para lá, cadê o alvo? Eu achei que ia sair na cabecinha do cara e não deu. Então, vamos fazer aqui. Mesmo processo. Focar aqui está fácil agora. Vou passar a desligar isso aqui. Beleza. Vamos aqui em INS. ALT 2 e FESTE. Beleza. Vai carregar ali. Motor 1. Beleza. Control my horn. Que deve. Motor direito. CDO. Que eles tremem daqui. Enquanto eles vão fazer um teste aqui. Beleza. O teste aqui já acabou. Motor 2 subindo. Enquanto eles vão fazer uns testes aqui. Vamos ver como é que está o leme. Já que tem nenhum mancebo lá fora para nos dar a dica. Flap. Tudo ok. Motor ok. Fã, pressão, hidráulica. Tudo ok. Não vou usar, mas vou ligar isso aqui só para o hábito. Dois motor ok. Vamos desligar a PO. Alinhamento já está terminando. Deixa eu ver o que mais. Terminou? Terminou. Beleza. Vamos ligar essas duas chaves. Tire esse mapa. Vamos colocar a emissão que eu tenho que decolar. Ok. O Zaypod está ali. Vamos ligar a roda ali para taxiar. Deixa eu ver. Ah, é. Antes que. EGI. EAC. Painel verde. Beleza. Só pedir aqui. Falei missão completa, pessoal. PIG 31. Requestra o taxi para o runway. Tem alguém em casa? PIG 31. Clear o taxi para o runway 32. Renway 32 para a direita. Pera aí. Só vem um negócio aqui. Exato. Tem que configurar o armamento. Geralmente é um cartucho de dados que coloca nessa caixa aqui. Pera aí. Nesse painel aqui do CDU. Vamos apertar. Já falei isso, né pessoal? Então acompanha aí. Aperta e segura um pouquinho. Aperta e segura um pouquinho. Beleza. Load. MSG. Duas vezes. Load all. Até aparecer um asterisco aqui. Quando aparecer é porque ele já carregou o armamento. Espera um pouquinho aí. Aqui. Está selecionado. Vai aparecer um asterisco aqui. Deixa eu ver os ovos lá. Está todo mundo me esperando. Já já eu chego aí pessoal. Beleza. O asterisco aqui do lado. Vamos conferir aqui. Aqui. Duas GBU, canhão e o pote. Beleza. Vamos voltar para a CDU. Vamos colocar a XP. Está tudo ok. Já pedi para taxiar. Só conferir ali fora. Bora lá. Espera aí. Só travar um negócio aqui. Bora lá. Agora sim pessoal. Vamos jogar a nossa GBU 12. Duas bombinhas. Coisinha simples. Como é nós que vai lançar a bomba. Não precisa configurar o laser não pessoal. O laser por padrão. É o padrão. É aquele laser. É o 1688 eu acho. 1688. Acho que é isso mesmo. Quando o JTAC entra na história. E sim. Talvez ele precise trocar o código do laser. Mas não precisa não. Bora lá. Vamos decolar. Estamos aqui na base de Nevada. Mapa de Nevada. É ruim hein filho. Runway 32. Posso subir? Obrigado. Certinho amor. Missão completa. GBU 12. Um com o alvo parado. Outro com o alvo em movimento. Vamos decolar aqui. Quitar essa dívida. Tudo ok. Tudo ok. Let's fly. Vamos voar. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Let's fly. Vamos voar pessoal. Vamos jogar duas GBU 12. Vamos voar. 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 Flap Beleza Vamos ligar os armamentos aqui Ligar tudo Ligar o pod aqui Porque agora o vídeo tem que correr Tem que ser mais curto possível Tudo ok Não vamos precisar do JTAC Porque vamos carregar O armamento no waypoint 3 Vamos lançar um armamento no waypoint 3 E no waypoint 4 Coisa simples 2GBU12 Essa aqui A cara das crianças Descesso A10C2 Tantarquila Fazendo lançamento de GBU12 Armamento laser Aqui no mapa de nevada Vamos subir né Mais ou menos 15 mil pés Olha o sol Na parte da manhã Sem nuvem É lógico né Estamos no mês de julho Carregando Carregando É certo É certo Lançamento de GBU12 Só os sensores carregar aqui pessoal Vamos trocar para o waypoint 3 Se bem que quando eu trocar aqui para a missão ele volta Vocês querem ver? Olha lá O que eu falei Um Dois Três Doze mil pés Vamos apontar lá para o primeiro Primeiro waypoint Para o primeiro alvo Que é um alvo parado Vai ser moleza Espero eu Estamos usando a GBU12 Lançamento de armamento laser Estamos no mapa de nevada Mês de julho Aqui no mapa Então o céu tem que ficar limpinho Nada de nuvem Do jeito que eu gosto Eu tenho que pegar uma altitude aqui De no mínimo uns 15 mil Aí eu lanço o TGP para lá O pódio né Beleza Vamos continuar subindo Menos devagar agora com o desgoto Opa Vai Vai que você consegue Um pouquinho para a esquerda Vamos ligar ele aqui Vamos deixar em só Vamos dar um chai na rate longo Beleza Olha lá SPI Vamos trocar essa câmera Vamos dar outro zoom Aqui ó O código do laser Não precisa mudar Mas se você quiser mudar Você digita aqui E aperta aqui Nesse botão Não precisa mudar No caso aqui Só resolver essa equação aqui Só dar mais um zoom Olha lá o mansego esperando nós Vamos deixar o sensor ali Enquanto isso ele está subindo aqui Vamos ligar o armamento Pode ser com os controles do Da manete ou do manche Vamos fazer na unha mesmo Para ficar mais simples possível Nem todo mundo tem o rotas E nem o stick Então tem que se virar com o que tem Esse é o primeiro alvo Esse é o segundo Alvo em movimento 17 mil pés Quando estiver próximo de 15 A gente trava o alvo nele Observe que o SPI e o A-point de navegação Estão todos na mesma área Essa informação lá para o alvo Em movimento vai ser diferente O A-point de navegação Vai estar na mesma área Mas quando você criar o SPI Ele vai ter de estar separado Toma cuidado Senão você acha que está travado no SPI no alvo Mas está travado no A-point Aqui não tem problema Mas lá vai ter Por isso eu vou mostrar de novo lá Vou aumentar a tela aqui Para ficar mais cheia Vamos ligar o laser Para travar no cidadão lá TMS Tecnicamente ele já está travado Olha lá SPI Travadinho Não perde de jeito nenhum Quando lançar o armamento A gente Liga o laser Para economizar com o desouro Vamos sugerir aqui Pronto Navegação Navegação GANS CCIP CCRP Aí o pirulito está marcado nele O resto o laser resolve Só alinhar um pouquinho Só alinhar um pouquinho para a direita aqui Não estamos usando o JTAC Como o vídeo anterior Aqui é uma coisa simples Depois vamos fazer o mesmo vídeo Fazendo um lançamento com a GBU-12 Lá no mapa da Síria Eu acho que eu vou aproveitar Uma das missões que eu fiz lá Com a GBU-54 Aqui vai aparecer uma contagem Quando essa bolinha chegar aqui dentro Você libera o armamento Isso aí já é de praxe Né pessoal E o laser aqui Está configurado Para eu liberar ele manualmente Bem aqui Que deu botão Acho que é de cá Esse aqui Olha lá a contagem Aí você diminui a potência Bomba descendo Diminui a potência Para o sensor não mascarar lá Ligando o laser Oito para o impacto Cinco para o impacto Estamos na altitude baixa Não tem erro Não tem erro Só ligar o piloto automático Não tem erro De ir ligando o laser Tirando o zoom Vamos Destravar esse trem aqui Zerado Zerado Beleza Vamos passar aqui para cima Vamos zerar isso aqui também Pronto Só passar para cá Zerar isso aqui também Beleza Estamos no E-Point 3 Vamos passar para o E-Point 4 Passa o sensor aqui para cima E-Point 4 Beleza Agora sim Vamos pegar o alvo em movimento Bora para lá Coisa simples Né pessoal Vamos dar uma puxadinha aqui Parece que eles fizeram atualização No sistema de pilotagem dele Que o A-10 Qualquer coisinha que puxava Estava reclamando da vida Agora aqui nós temos que prestar atenção O TGP está travado lá no E-Point Como eu falei Espera aí Só alinhar isso aqui Vou dar um zoom aqui Espera aí Espera aí Aqui não vai dar para mostrar para vocês Espera aí Dá uma pausa aqui Espera aí Aqui Esse aqui é o E-Point E esse pirulito aqui é o S-P-I Aqui ele está travado aqui Como o alvo está em movimento Eu vou ter de localizar ele aqui E travar o S-P-I nele Então esse S-P-I tem que sair daqui Se você achar que está travado aqui Não está O sensor vai jogar a bomba no lugar errado Então nós vamos localizar o alvo Visualmente E vamos travar esse pirulito Que é o S-P-I em cima dele Se liga aí Só reduzir aqui Vamos apontar para lá Para ficar centralizado Vamos colocar esse sensor aqui Vamos dar um zoom Vamos localizar o alvo Que eu falei que está em movimento Olha lá um pontinho branco Lá em movimento aqui Vamos dar um zoom aqui para vocês Aí Alvo em movimento Pessoal Aqui é porque eu sei É lógico Quem devia passar essa informação É o J-T-A-C Vamos dar outro zoom Estamos a 18 Vamos chegar mais perto lá Aqui ó Quando eu travar Aqui tem de ter um pirulito É aqui que a bomba tem de cair Se não ficar o sensor ali Está errado Espera aí Dá uma pausa aqui Aqui ó A bomba Se eu lançar ela agora Ela vai cair aqui Eu tenho de travar ele aqui Então vai ficar um pirulito Bem aqui Que é o S-P-I Como o alvo está em movimento Olha lá O sensor perdeu ele Perdeu sim né Perdeu de vista Cadê ele? Está para a esquerda Vamos travar nele ali agora Vamos ligar o laser Para travar nele Pegou Pegou Olha lá Pegou Mas não travou o S-P-I Aqui ó A bomba vai cair aqui Dá um T-M-S Up Olha lá Beleza Aqui ó O pirulito ali Agora sim A bomba vai cair lá Onde ligar o laser aqui Para economizar Como diz o outro Agora só ir para a festa Deu para pegar aí Alve em movimento É assim pessoal Não esquece não Tem esse pequeno detalhe Que se você vacilar Aqui porque tem um waypoint aqui Se fosse o JTAC Ele ia dar essa posição aqui Depois a gente refinava O lançamento Vamos ver isso no próximo vídeo Porque eu vou fazer Outro lançamento Eu vou pegar um vídeo Que eu tenho lá da Síria E vou trocar o armamento Lembre-se bem O alvo vai estar em movimento Cuidado para na hora Que estiver virando Para não mascarar aqui ó E assim que eu lançar aqui Eu libero o armamento Só refinar aquele ali Que ele está na lateral Vamos colocar na cabeça do cara Vai Vem cá Vem cá Isso Agora sim Travado na cabecinha do cara Olha lá Só lamento por ele Mesmo esquema Quando chegar a contagem aqui Libera o armamento Então você tem que ficar de olho Olha lá Está contando Eu gosto daquele senso Aqui Essa página ligada Para ver se não deu Nenhuma perda de armamento Bomba descendo Beleza Ligando o laser Laser ligado Tira toda a potência Para a aeronave Não passar na frente dele 19 para o impacto Aqui a contagem do laser E aqui embaixo também 9 para o impacto 9 para o impacto É Na mosca Não tem jeito Os cara Leva na cabeça Mesmo Espera aí Pessoal Estravou Beleza Também Está Opa Vai Todo mundo Ok Agora sim Deu para pegar É pessoal Desliga 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 ADC2 Tanto é aquilo Lançamento de GBU12 Alvo na cabeça F7 Não tem nada Deu para pegar É pessoal Vamos fazer outro vídeo Lá no mapa da Síria Esquece De dar o joinha Não pessoal Não esquece De acionar o canal E principalmente Não esquece De compartilhar o vídeo Compartilhar o vídeo E dar o joinha É essencial Senão o YouTube Não notifica vocês Qualquer coisa Pergunta aí pessoal Lembre-se bem Nesse mês Só tem vídeo Do A10 Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.